Outra coisa, Alberto, aproveitando esse gancho, imagino que tenham aqui alguns gestores, alguns donos de empresas, de negócios. Como você acha, agora na relação gestor com seu colaborador, como você acha que seria o mundo ideal, ou experiências que tenha vivido, desses gestores que de repente estão assistindo a live ou vão assistir depois, como esses caras, como seria a melhor forma, sabendo da diversidade de personalidade de pessoas, como esse gestor você acha que poderia lidar melhor com essa situação de perfume forte, perfume que incomoda, um que reclama, com seu colaborador. Como você acha que seria uma forma legal da pessoa lidar sem ofender, sem parecer que está defendendo um e protegendo o outro, mais ou menos isso? Felipe, existe uma situação que nós nascemos e aprendemos isso com tudo que existe no ambiente, às vezes a própria família nos vende esse tipo de comportamento, que é o de você, às vezes, esconder e não falar aquilo que pensa e privilegiar esquecimento, a mentira, tudo isso vai se tornando uma bola de neve. Então, o ser humano, ele cresce com esse tipo de comportamento, eu cresci com esse tipo de comportamento. Eu fui evoluindo porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de me informar, então eu fui mudando minha atitude com isso, entendendo que algumas coisas não podem acontecer simplesmente por aquela linha de raciocínio, eu tenho que mudar essa minha forma de agir. Eu estou tratando com o ser humano. Então, como eu até falei anteriormente, que o mundo é heterogêneo, e boa parte das pessoas se identificam, mas boa parte não, e as que se identificam com você vão ter hábitos diferentes também do que o seu. Então, você precisa partir desse princípio para ser um líder. Como que eu vou tratar com uma gestão de pessoas se eu não tenho diálogo, se eu não tenho o entendimento, se eu não aceito a postura das pessoas, se eu critico as pessoas quando eu estou com meus amigos, se eu ironizo, se eu faço piada, eu não tenho como compreender. Eu vou sempre gerar algum tipo de desconforto e vou tratar isso como um problema. Então, ou seja, entra aquela coisa do cérebro, do comportamento, da atitude, da personalidade de você resistir. Ou seja, você já vai fechado para uma determinada situação. Então, o que muitos gestores e líderes fazem? Ele já vai com aquela situação de resistência. Olha, aquele funcionário deixou de fazer isso, então ele já vai com o não na mente dele e pensando em reprimir. E nunca sentar e conversar para poder entender por que aquilo aconteceu, por que ele teve aquele tipo de postura e o que eu poderia fazer para deixar aquilo não acontecer mais. E mostrar para aquela pessoa, um lado que é muito... Eu sei que a psicologia usa muito isso, de você fazer a pessoa entender como você se sente com aquela determinada situação. Para a pessoa passar a ter empatia e compreender o que você está vivendo. Então, não há outra forma de você lidar com as equipes, sendo um gestor, sendo líder, se você não tem diálogo. E aí existe outro ponto determinante. Às vezes você fala, poxa, mas tem empresas que não comportam. Por isso que existe a assessoria, consultoria, de você poder contratar. Nos contratar e a gente fazer um serviço esporádico que dá esse tipo de caminho, tipo de dica. Mas as empresas de grande porte, médio porte, que tem a estrutura, tem que ter um RH estratégico. E eu não estou falando somente, Felipe, de ter aquele RH que faz da parte da legislação. Não, não é isso. Eu falo de ter uma pessoa direcionada... Esse é mais departamento pessoal, né? Exatamente, perfeito. E ter uma pessoa direcionada à gestão de pessoas mesmo. Que ajuda, que senta com o líder e instrui o líder nesse caminho. E aí ele vai junto com o líder. Ou se o líder se sentir confiante, ele vai sozinho. Mas de falar com as pessoas, explicar isso. Falar, olha, tome cuidado com esse excesso que você está tendo aqui no seu comportamento. Não use esse tipo de perfume, não use esse tipo de roupa. Olha, o perfil do meu cliente é dessa forma. Seria adequado que você não se comportasse assim. E a pessoa que está recebendo esse tipo de informação, dizer, ó, tudo bem, legal, qual é o caminho adequado. E não se tem aquela postura, ah, mas ele quer que eu mude, ele quer que eu seja outra pessoa. Não, eu vou continuar sendo assim. Então vira conflito. E não se resolve nada. A resistência, né? Exato. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL